Bom, vamos lá. Não, aqui vai ter um... Cadê o... Cadê o... Eu acho que o Pia pode ficar. Vem, vem, vem pra nós. Cadê o Pia? Não. Suba lá. O Russo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Espera aí. Vamos, por favor. Espera aí. Vamos, por favor. Vai lá. Um pouquinho. Não, não, não. Está aqui. Ah, você está aqui, né? Ali? É. Você está com a queda. Você falou que tinha aqui rebatedor, né? Tem dois rebatedores ainda que eu acho pequenininhos. Também tem onde eu pôr aí o... Tá. Se a gente fizesse um daqui... Vai ter um único galo aqui. É. Tá. A técnica está muito alta. A gente está muito... A gente perde isso aqui. Vamos procurar uma solução para a água. Ela vem sozinha descendo. Ela vem sozinha descendo. Ela vem sozinha. Ela vai vir lá de cima. A gente tem uma usa. Ela está fazendo descendo. Depois a gente pega ela aqui. Vindo aqui. Entrando a quadra. É. Faz em dois. Faz em que ela... É. Tá bom. São duas celas. Uma vivendo descendo a escada. A outra... Conversando concreto. Tá. É... Tá. Vamos fazer então... Vindo descendo a escada em dois planos. Um que é mais aberto de situação. E a gente faz uma coisa na tele. Ah. Prazer. Na tela. Vamos... Saiar? É. Vamos agora fazer primeiro o diálogo que você descida. É. E aí... Só uma pergunta. A gente tem um diálogo. Vai embora ali. No plano sequência. Tá bom. Pega... Então... Daqui. Ele vai andando. Ela vai atrás. Depois... Pega demais. Essa chegada dela tem um diálogo. Tem um diálogo. Vamos fazer isso. Isso. E ele sai de quadro. Ele sai de quadro. E ela... Ela vai atrás. Isso. Corrige. Não. Corrige. Corrige. Ah. Não. Ele sai andando. Corrige. E depois... Já pega e continua lá. E recupera no contrafando. Recupera no contrafando. Já senta. Ela senta. Ela senta. Ela senta. Um idioma. Tudo similar. Taima.